E para a nossa segunda aulinha Jardim 2, nós faremos arte com números. Então, nós vamos utilizar alguns números e nós vamos fazer desenhos a partir deles. Então, primeiro nós vamos colocar a data em uma folha sulfite e este título, arte com números. Hoje é dia 9 do mês de outubro de 2020. Então, vocês vão colocar a data e nós vamos começar a fazer. Então, nós vamos utilizar o número 1. O que é que nós podemos desenhar com esse número? Nós podemos fazer um guarda-chuva. Olha só. Faz primeiro a parte da borda do guarda-chuva e faz a parte de cima, que cobre as pessoas. Onde caem as gotas de chuva, né? É assim. Aqui na parte de baixo do número 1, vocês vão fazer o cabo do guarda-chuva. E vão colorir ele da forma que vocês acharem que vai ficar mais bonito. Com o número 3, nós podemos fazer uma borboleta. Olha só. Faz o corpo da borboleta e faz o outro lado das asas. Olha só. Faz algumas avinhas, pode fazer bolinhas na sua borboleta. Vai completar de acordo com a sua criatividade. Então, olha só. Com o número 1, nós fizemos um guarda-chuva. E com o número 3, nós fizemos uma borboleta. Agora, com o numeral 5, nós podemos desenhar uma maçã. Vamos fazer a folha da maçã na parte de cima do número 5. E vamos completar essa parte fazendo o outro lado da maçã. Olha só. Transformamos o número 5 em uma maçã. O número 8 pode se transformar em um boneco de neve. Podemos fazer uma touca no nosso boneco. Colocar uma touca. Fazer os olhos, a boca e o nariz de cenoura. Podemos colocar bracinhos no nosso boneco de neve. Podemos colocar também um cachecol no pescoço dele. Para que ele fique bem bonito. Olha só. Vocês vão fazer essa atividade em uma folha sulfite. E colocar o nome. Essa foi a nossa olhinha de hoje. Um beijo e até amanhã. E aí E aí E aí